Música Começando mais um ranking preparados full power direto da Hardgar, estou aqui com o Tomate, mais uma vez fazia tempo que não vi esse cara, celebridade, faz altos carros de arrancada e tudo, trouxe um golzinho, 91 maravilhoso, não é isso Tomate? É isso aí E esse golzinho mora lá no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro E o dono viaja com o carro pra cima e pra baixo, enfia na pista de vez em quando Vai pra São Paulo, vai pra lá pro Rio, anda no Track Day Anda até no Track Day também, não é de arrancada? Não Não, usa o carro de verdade Esse carro tá montado faz tempo? Faz uns 4, 5 anos E ele viaja Rio-São Paulo? Viaja Rio-São Paulo Viaja daquele jeito? É Imagina né, imagina É um golzinho sério, originalmente FDT motor 1.6, motor CHT, o que você colocou debaixo do capô? Ele é um 2.0, bloco baixo, forjado, cabeçote, turbo, é uma HX40, câmbio de primeira quarta do sapinho, com blocante do sapinho, tudo, suspensão, tudo em par Impacto, o carro é bem legal Cabeçote o que tem? Quando você prepara um cabeçote desses carros aí, o que você costuma fazer? Válvula, mola, os glúteos são feitos, o comando é um Crower 292, tudo bem acertadinho pro carro mesmo A parte de pressurização e escape você faz também ou você tem algum parceiro? Tudo do supercooler desse carro aqui, radiador, intercooler, tudo Legal, quanto anda de pressão? Anda com 1kg, aí são 4 estágios o booster, é 1kg, 1,4kg, 1,8kg e no final dá uns 2,5kg Eu vi que você usa uma FT350 lá, você tem um Boost Controller também? Booster Controller junto com separado, né, da 350 Legal Eu vi que tem os pneus aí, os Toyo R888, tem freio feito também? Freio, tudo power brakes nas 4 rodas, traseira é disco Ainda mais que eles usam em Trek D, tem que ter freio, não adianta só acelerar É isso aí Bomba de combustível, o que que usa? São 3 de GTI, nada demais também E álcool de posto? Álcool de posto Quanto tempo demora pra montar um carro que nem esse? Cara, pelo menos entre 45 e 60 dias Ah, é rápido até E o investimento? Um carro desse daí, pelo menos uns 60 Maravilha Pra ir pra mais Vamos embora pro dinamômetro aqui da Hardgar Ver quanto tem de torque e potência esse golzinho CL91 montado pelo Tomate Música 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 Tomate chegou aqui assustando a gente, falando que o carro tava sem acerto, que precisava acertar e tal O cara na segunda, terceira puxada já tava um canhão aí né É, ficou certinho, deu pra dar uma ajeitadinha no mapa ali, ficou bom Ó, a melhor puxada veio com quanto de pressão? 2,5 2,5 Vieram 463 cavalos nas rodas e 47 kgfm de torque, certo? É isso aí, é isso aí Canhão, e o carro pra andar, todo dia pra viajar? É redondo, vou embora com ele agora andando Já, a oficina é longe daqui? É em Santo André, é uns 20 km Quem quiser fazer um carro na Tomate Race, a gente acha onde? Ou no Facebook, Instagram ou no telefone Qual que é o telefone? 9-50-4-7-9-3-0-9 Olha, junta a sua grana, quer montar um tração dianteira animal, fala com o Tomate, o telefone tá aí Quer trazer um carro pro ranking preparados Full Power? Os contatos da Rádio e da Full estão aqui abaixo Tamo te esperando, terça-feira que vem tem mais um ranking Full Power Um grande abraço e até lá, valeu Tomate Valeu mano Valeu, um abração Valeu